Bom dia, bom dia, segunda-feira, dia de vitória, mais um Café com Destino, vamos conectando, tô muito feliz, hoje nós vamos tratar de um assunto que é realidade na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, na verdade bilhões de pessoas ao redor do mundo que sofrem daquilo que nós vamos ensinar você a vencer hoje, chegou um tempo de avançar, muito bom dia, seja bem-vindo ao Café com Destino, você que tá aqui na nossa live, muito bom dia, já vai compartilhando com todo mundo, faz o seguinte, clica aqui embaixo na setinha, nesse aviãozinho, manda pelo menos pra 10 pessoas dizendo, Thiago Brunet já está ao vivo e chegou a hora da gente encontrar, tomar um café com o destino, o que que é isso? com o propósito, com a palavra profética que Deus deu pra gente de futuro, nós podemos encontrar, ver isso através da palavra. Então, vamos abrindo a Bíblia, você que vai estar comigo, você que pode, né, que eu sei que muita gente assiste a gente do ônibus, indo pro trabalho, tem gente que tá só no áudio, eu entendo isso, mas se você por acaso tá em casa tomando um cafezinho, se você não tá com a xícara de café, pega o seu café e você pode estar com a Bíblia, abre em Mateus capítulo 14, versículo 27, é uma passagem bem famosa, quando os discípulos avistam Jesus andando sobre as águas e acham que é um fantasma. Você imagina que existem coisas que são da parte do mal, do inimigo, e te assustam porque vem contra você, mas tem gente que tá com tanto medo que até quando é Deus tem medo, até quando é Deus fica em pânico, ou seja, Jesus aparece pros discípulos, mas como eles estavam já assustados por causa da tempestade, eles acham que Jesus é um fantasma e começam a gritar de medo, ou seja, existem tempestades que vêm na nossa vida que essas tempestades não vão nos derrubar, mas elas vão provocar o medo necessário pra que a gente mesmo caia lá na frente. Vou repetir porque isso aqui é uma chave muito importante. Existem tempestades na nossa vida que não vão nos derrubar porque Jesus tá no barco, não vai nos derrubar, mas só que elas provocam o medo necessário, você permite que o medo entra ali de tal forma que você mesmo afunda depois, foi o caso do apóstolo Pedro. Ninguém precisou derrubar ele mesmo, ninguém precisou derrubar Pedro, ele mesmo se afundou, ele mesmo porque perdeu a fé, porque preferiu dar mais atenção aos ventos e à tempestade do que a fé afundou. Então nós vamos falar sobre isso hoje, em Mateus 14, 27 diz assim, palavras de Jesus, palavras de Jesus, então anota. Se você tá lendo aí, sobrinha a palavra coragem, porque a palavra coragem vai aparecer de Gênesis e Apocalipse, lá em Gênesis aparece coragem, tem bom ânimo, em Josué aparece coragem, eu sou contigo, não diz mais, não desanime, eu sou contigo. A palavra coragem vai, parte pra cima, não desiste, não volta pra trás, aparece muitas vezes na Bíblia, e Jesus fala, coragem, sou eu, não tenha medo. Se tem outra frase que aparece centenas e centenas de vezes, cerca de 900 vezes, mais ou menos, aparece na Bíblia a frase, não temas, não temas. Olha quantas vezes Deus teve que te avisar pra você não ter medo de alguma coisa. Por quê? Porque ele sabe que o medo é a maior estratégia do inimigo para paralisar o seu avanço. Você tem medo de avançar por causa do teu passado, você tem medo de avançar pelo que vão falar de você, você tem medo de avançar porque não sabe como as pessoas vão te julgar, como as pessoas vão te interpretar, deixa eu te falar uma coisa, as pessoas vão te julgar você fazendo ou não fazendo, você em casa ou na rua, você pregando ou calado, de qualquer forma você será julgado, então é melhor você ser julgado fazendo o que Deus pediu pra você fazer, sem medo, avançando do que parado, descumprindo o seu propósito. Então o medo tem essa função muito importante, muito importante, de promover, promover a paralisação de propósito, de propósito, de destino. É uma coisa impressionante. Então nós precisamos tomar uma decisão hoje de lutar contra o medo. Então nós precisamos entender o seguinte, chegou a hora da gente enfrentar o medo, chegou a hora da gente enfrentar aquilo que nos paralisa, chegou a hora de a gente avançar sem interrupções. Anota essa palavra, vamos começar a anotar a matéria de hoje, por favor, a aula de hoje. Eu vou avançar sem interrupções. Anote a palavra interrupções. Eu vou avançar sem interrupções. Eu chamei o Cleiton aqui porque hoje o Cleiton vem de uma cidade que eu brinco muito nas pregações chamadas Carapicuíbo. Quando a gente se conheceu anos atrás, ele falou, Tiago, não, não posso. Ele tinha muitas crianças de me perguntar, não posso, isso não é pra mim e tal. E a gente começou a fazê-lo ver o futuro, fazê-lo entender o que Deus estava fazendo, mas o medo vem junto. Ou seja, você sai de um lugar de medo, mas o medo te acompanha. Então quando ele entendeu, grava essa palavra, quando você entende que o medo é paralisante, quando você entende que o medo é paralisante, aí você começa a crescer em fé. Tiago, como é que eu combato o medo? Só tem um jeito, aumentando seu nível de fé. Quanto maior for o seu nível de fé, menor vai ser o seu nível de medo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então você que está aqui nessa manhã, você que está no café com o destino dessa segunda-feira, é um felizardo. Por quê? Porque você está escutando a palavra, sua fé está aumentando. Você tem muito mais chance de vencer o medo de quem não está aqui, do que aquele que não está aqui. Porque aquele que não está aqui não está crescendo agora em fé, mas está alimentando de alguma forma seus medos. Ele vai ligar a televisão, ele vai ligar o rádio, é só notícia triste, é só tragédia, é só vai morrer, é só vai acabar tudo. Ele está com medo, e medo, e medo, e medo. Chega uma hora que você não aguenta mais e desiste. Agora, Jesus declara para os discípulos em Mateus 14, 27. Coragem. Tenham coragem. Muito parecido com o que Deus fala para Josué. Coragem, Josué. Ser forte. Ser corajoso. Não desmaie. Eu sou contigo. E Jesus fala que coragem sou eu, ou seja, eu estou com vocês. Não tenham medo. Não temas. E por que centenas de vezes isso é citado na palavra? Porque centenas de vezes Deus precisa nos lembrar que o medo é paralisante. Centenas de vezes Deus precisa nos lembrar que a gente só não avança, não porque Deus não quer, mas porque a gente está paralisado pelo medo de alguma coisa. Tem gente que está me escutando agora e tem medo até de prosperar. Até de ganhar dinheiro tem medo. Porque tem uma crença limitante que diz, mas o que é que se eu ganhar dinheiro eu vou me afastar de Deus? Você que pensa que vai se afastar de Deus por causa de dinheiro, saiba que você está vulnerável a se afastar de Deus por causa de qualquer coisa, tá? Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, nada me separará do amor de Cristo. Nada. Eu prefiro confiar no que está escrito do que naquilo que eu sinto. Porque os sentimentos são enganosos, enganoso é o coração do homem, o que está escrito é eterno. O que está escrito é eterno. Chegou a hora da gente tomar uma decisão muito séria, preste atenção. Nós precisamos tomar a decisão se a gente quer ser guiado pelo que a gente sente ou se a gente quer ser guiado pelo que está escrito. O que está escrito é eterno, é para sempre. E a palavra de Deus que está escrita diz, não tenham medo. O medo tem uma função, até na psicologia, a função básica do medo é te avisar que algo está errado. E isso, por um lado, é bom. Você precisa ter esse aviso. Poxa, tem algo errado. Tem algo acontecendo que não era para estar acontecendo. Ótimo. E tem o lado negativo, que é o que nós estamos trabalhando hoje, é quando você, ao invés de ter medo, o medo tem em você. É quando o medo começa a te paralisar. Ou seja, eu posso ter medo de andar de avião? Pode, algo que pode acontecer. Agora, eu posso deixar de andar de avião porque estou com medo? Não, aí tem um problema. Isso aqui é um exemplo ótimo. Eu posso ter medo de andar de avião? Pode. Normal, pode ser que você tenha. Mas eu posso deixar de andar de avião porque tenho medo? Não, aí tem algum problema. Aí você não tem medo. Aí o medo tem você. O medo escolhe sua agenda. O medo decide por você. É o medo que decide se você dorme de luz acesa ou de luz apagada. É o medo... Ah, não. O medo não pode decidir. O medo é um espírito maligno e não pode decidir por mim. E ponto final. Quem decide sou eu. Quem avança sou eu. E eu não vou ser interrompido por causa do medo. O meu destino, o meu futuro não será interrompido por causa do medo. Ou seja, eu posso ter medo de andar de avião, mas não deixarei de andar de avião por causa do medo. O medo vai ter que se submeter ao meu avanço. E não o meu avanço ser impedido pelo medo. Nós precisamos hoje tomar uma decisão. Porque está começando uma nova semana. Essa é uma semana, semana pós-páscoa, semana pós-ressurreição. Se tem algo que você vai ter que lutar contra para continuar avançando, é contra o medo. Gente que está com medo de casar. Quantos amigos me ligam? Amigos assim mesmo? Gente que tem meu contato. Tiago, falta três meses para eu casar, mas está me dando medo. Acho que eu vou desistir. Você vai desistir de casar por causa do medo? Não, eu entendo que é assustador. Você assumiu uma responsabilidade grande. Daqui a pouco vem os filhos. A responsabilidade financeira de sustentar alguém agora. A responsabilidade de dividir a vida. É muita responsabilidade. Dá um medinho. Mas você não vai deixar de tomar decisão por causa do medo. Ou seja, eu quero repetir e reiterar. Não existe super-homem. Não existe mulher maravilha. Ah, eu não tenho medo de nada. É mentira. A gente é ser humano. Agora, apesar do medo, eu não paraliso diante dele. Apesar do medo de casar, eu caso. Apesar do medo de viajar de avião, eu viajo. Apesar do medo de tomar aquela decisão que eu não sei para onde vai me levar. Eu tomo a decisão se Deus me direcionar. Ou seja, eu posso ter medo, mas o medo não pode me ter. Simples. Tiago, mas falando assim, parece até fácil. Mas na hora do dia a dia, o medo é terrível. É verdade. O medo é terrível. O medo tem paralisado muita gente, muitos ministérios. Muita gente não está levando a palavra como poderia por causa do medo. Mas chegou a hora de a gente tomar algumas decisões. Nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos tomar decisões. Bom, eu quero que a gente pegue papel e caneta para você anotar algumas coisas. Quando você tem medo, anote quatro coisas que acontecem quando você tem medo. Quatro coisas que acontecem quando você tem medo. Primeiro, você perde o poder de escolha. Gente, isso é muito forte. Quatro coisas que acontecem quando você tem medo. Primeiro, você perde o poder de escolha. Você perde o poder de escolha. Segundo, você vive em insegurança. Você vive em insegurança. Você sabe o que mais mina casamento? Insegurança. A gente escuta centenas e centenas de casos. A insegurança, porque ela é aquilo, né? Você não sabe, não tem certeza, não viu nada. Mas a atitude da esposa te deixa insegura. Ou a atitude do esposo te deixa insegura. Você não sabe se um dia vai embora, se não vai. Você não sabe se um dia vai estar nervoso e vai te agredir. Sabe, a insegurança é pior do que o fato. Porque fica minando, roubando toda a sua energia. Está entendendo o que eu estou falando? Vai roubando todas as suas forças. Então, quando o medo se instala, quatro coisas acontecem. Você perde o poder de escolha, número um. Dois, você vive em insegurança e vai morrendo aos poucos. Terceiro, o seu avanço é impedido. O seu avanço é impedido. O seu avanço é interceptado. E quarto, você desiste dos seus sonhos. Obrigado, irmão. Quarto, você desiste dos seus sonhos. Vamos lá, vamos repetir os quatro. Quando você deixa o medo se instalar. Um, você perde o poder de escolha. Você já não escolhe se vai no avião ou não, se dorme de luz acesa, se dorme apagada, se fica sozinho, se dorme com o ursinho abraçado. Você perde o poder de escolha. Segundo, o medo te faz viver em segurança. A insegurança vai te matando aos poucos. A insegurança é terrível, ela vai te matando aos poucos. Terceiro, o medo impede o seu avanço. Você tem que avançar profissionalmente, mas tem medo de... Ah, eu preciso daquele equipamento para avançar, mas eu tenho medo. Se eu comprar um equipamento e não for promovido, se eu comprar um equipamento e você... Medo de quê? O medo te impede de avançar. E por último, e o mais forte, talvez o medo faz você desistir dos seus sonhos. Você tinha um sonho, você tinha um projeto de vida, você tem um propósito, mas o medo é tão grande que você fala assim, nossa, quanto mais eu avançar, maior vai ser o medo? Eu não, eu quero parar aqui. Ou seja, você se acostuma em não ter o que sonhou em troca de não sentir mais medo. Gente, isso é muito forte. Você se acostuma em não ter o que sonhou em troca de não sentir mais medo. Caramba. Isso é impressionante. É impressionante. Você fala assim, se eu avançar mais, o medo aumenta. Então eu prefiro ficar sem o que eu sonhei, mas não sentir mais medo. Você vai vencer o medo hoje. Você vai vencer o medo hoje. Você vai vencer esse medo hoje. Taca o papel e a caneta na mão para continuar anotando. Quatro coisas que acontecem na sua vida quando você tem medo. Já te dei. Agora nós vamos pegar os três pontos que nós precisamos para aumentar a nossa fé e combater o medo. Tiago, me dá aí três caminhos. Eu quero vencer o medo hoje. E eu acredito que você vai vencer. Então me dá três caminhos para isso acontecer. Primeiro, não tem como eu não espiritualizar. Porque o medo é espiritual. Não é só emocional não, tá? É um espírito. Então primeiro ponto, você precisa orar todo dia. E como eu sempre explico para os meus alunos aqui, orar não é ser religioso. É consultar quem já te viu no futuro. Orar é ter contato com o Criador, com aquele que já sabe o que vai acontecer amanhã. Então você precisa orar todo dia. Anota, ponto número um para combater o medo. Para viver uma vida com coragem. Porque quando você ora, você está se comunicando com um Deus Todo-Poderoso. Isso aumenta o teu nível de coragem. Você fala, se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está comigo, eu vou avançar. Isso aumenta muito o seu nível de fé. Aumenta a sua coragem. Segundo, ler a palavra todo dia. Tiago, eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia. Então começa escutando pregação. A pregação não substitui a leitura da palavra, mas facilita. Então, ou seja, tem gente que tem muita dificuldade em ler, então começa escutando. A fé vem pelo ouvir. Então pega, coloca pregações aí no YouTube de grandes pregadores, pregadoras que podem te edificar na palavra. E terceiro, escute pessoas certas. Então, por exemplo, em momentos de medo, em momentos de tensão, em momentos de dúvida e insegurança, eu sempre procuro duas, três pessoas da minha confiança que têm mais fé do que eu. Aliás, isso aqui é muito interessante. Andar com pessoas que têm mais fé do que você é o segredo do sucesso. É o segredo do milagre. Como assim, Tiago? Você lembra do paralítico de Cafarnaum? Jesus estava na casa dele, curando e, de repente, quatro amigos trazem um paralítico que estava na cama. Quando eles chegam na casa de Jesus, estava tão lotado que eles não conseguiam entrar. Então eles subiram pelo telhado e desceram o paralítico por uma cordinha para quem pudesse ficar perto de Jesus e Jesus curá-lo. A Bíblia diz assim, Jesus, vendo a fé deles, curou o enfermo. É a primeira vez na Bíblia que Jesus vai curar alguém não pela fé de quem está precisando, mas pela fé de quem trouxe. Ou seja, se você andar com um amigo que tem mais fé do que você, Deus faz um milagre em você por causa dos seus amigos. É muito forte. Está na Bíblia. Então, ao invés de você ficar escolhendo os amigos pela roupa que ele veste, esse amigo é muito legal, é muito da moda. Esse é muito... Escolhe pela fé. Escolhe seus amigos, suas amigas pelo tamanho da fé. Você quer viver de milagre, quer viver de glória em glória? Então escolhe pelo tamanho da fé e não pela roupa e não pelas condições sociais, não pelos seguidores. Aí eu quero ser amigo que ela tem 10 mil seguidores no Instagram. Isso é tão raso. Eu não desfaço disso, porque ter seguidor hoje é um cartão de visita. Não estou desfazendo. Só estou dizendo que é raso ser o motivo principal de uma amizade. Ande com pessoas que têm mais fé do que você. Se você escutar as pessoas certas, você vai avançar com coragem. E nada vai te paralisar. Nada vai te paralisar. Você vai ver que a Bíblia, 66 livros compilados formam a Bíblia. Está aqui. A Bíblia, você nunca vai encontrar um versículo de desencorajamento. A Bíblia nunca vai falar desista, não tem mais chance. A Bíblia nunca vai falar é assim mesmo, espera a morte. Ao contrário, a Bíblia fala enquanto a vida há esperança. A Bíblia fala não para de avançar, não para de correr. A Bíblia fala não temas, coragem, avança. A Bíblia só dá palavra de ânimo, ou seja, quer aumentar o seu nível de fé? escuta a Bíblia, porque toda a resposta que você precisa, toda a resposta que você busca, tudo que você está procurando na vida, a Bíblia tem a resposta. Está na Bíblia. Você já leu a Bíblia hoje? Porque tudo que você procura, toda a resposta que você busca, está na Bíblia. então, eu tenho cada vez mais me apaixonado por estudar a palavra. Eu sou teólogo de formação, então, eu venho de uma linhagem cristã, ou seja, meu pai, meu avô, pastores, me ensinaram a ler a Bíblia, mas cada dia, com 40 anos de idade, cada dia mais, eu me apaixono mais pela palavra, porque a resposta de tudo que eu preciso está ali. A resposta de tudo que eu preciso está ali. Ontem, minha filha, ontem eu estava fazendo um culto em casa de Páscoa com meus filhos pela manhã, e eu estava explicando sobre a morte e a ressurreição, e a minha filha, Júlia, falou assim, pai, me explica na prática o que a gente ganhou com a morte e a ressurreição de Cristo. Eu falei, caramba, na prática? Bom, filha, você já mentiu alguma vez? Vai lá, já. Então, a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E por você ter mentido, você entra na categoria de mentirosa, mas porque Jesus morreu e ressuscitou, ele pega isso, rasga e fala assim, não te vejo como mentirosa, te vejo como filha. Você se arrepende, você chega a Jesus e ele te dá acesso direto ao Pai. Você fala direto com Deus, você é intermediário. Você acha que isso é prática? É, pai, é bem prático. Então foi isso que Jesus fez na cruz, de forma prática, para você entender. Ou seja, a cada dia a Bíblia nos surpreende, a cada dia a Bíblia nos ensina, a cada dia a Bíblia nos alimenta, a cada dia a Bíblia nos dá coragem para avançar, a cada dia a Bíblia nos dá uma resposta para o que você não sabia como fazer e o que fazer. Então não é questão de religião, é questão de se conectar com a fonte, com a verdade, se conectar com o que transforma a sua vida, se conectar com o que te dá destino. Agora, deixa eu te dar um conselho muito importante que eu anotei aqui. Anota aí, por favor. Não coloque os olhos naquilo que dá medo, mas coloque naquilo que aumenta a sua fé. Você decide para onde os seus olhos vão. Olha esse ensinamento aqui. Você decide para onde vão os seus olhos. Você decide se vai olhar para a direita ou para a esquerda. Você decide se vai olhar para cima ou para baixo. Você decide se quer olhar esse porta-retrato ou se quer olhar esse álcool em gel. Você decide para onde vão os seus olhos. Quando você decide colocar os seus olhos no medo, porque tudo que você foca cresce. Tudo que você foca cresce. Se você botar foco na família, sua família vai melhorar. Se você botar foco no trabalho, sua vida financeira vai melhorar. Por aí vai. Tudo que você foca cresce. Se você colocar foco no medo, se você ficar olhando para o medo, o medo vai te paralisar. Mesmo que o medo esteja aqui, se você colocar os seus olhos na fé, a fé vai te dar coragem para avançar. Então, se você colocar... Anota essa frase aí, por favor. Se eu colocar os olhos no medo, o medo vai me paralisar. Se eu colocar os olhos na fé, a fé vai me fazer avançar. Vai me dar coragem para avançar. Então, a gente pode até começar a frase assim, Ramon, anota aí. eu decido para onde vão os meus olhos. Eu decido a direção dos meus olhos. E se eu decidir colocar os olhos no medo, que o medo sempre vai estar aqui na terra, o medo sempre vai estar perto, o medo sempre vai estar rodeando. Se eu colocar os olhos no medo, o medo vai me paralisar. Mas se eu colocar os olhos, porque eu decido para onde eles vão na fé, a fé vai me dar coragem para avançar. Então, é uma decisão que a gente precisa tomar hoje. Coloca aí, você tem medo de quê? Tiago, eu tenho medo de morrer. Tiago, eu tenho medo de ficar pobre. E pior que as vezes o cara tem medo de ficar pobre e já é pobre, né? Não é, Teixeirinha? O Teixeirinha está morrendo de medo de ficar pobre. Mas Teixeira já é. Então, tem um problema sério aí. É muito forte isso. Então, assim, tem medo de ficar sozinho. É um medo muito forte que as pessoas têm. Medo de ficar sozinho. Medo de nunca achar ninguém e morrer sozinho. medo de... Agora, a gente está na época de coronavírus. Medo de ficar doente. Então, coloca aí quais são os seus medos. Eu quero saber quais são os seus medos e nós vamos declarar contra eles. O medo da crítica. Gente, um dos maiores medos que as pessoas têm é o medo do que os outros pensam sobre ela. Medo do que as outras pessoas falam sobre ela. Gente, esse é o medo mais bobo que tem apesar de ser o mais constante. Por quê? Porque você pode fazer tudo certinho que as pessoas vão continuar falando. Você precisa desligar o botão interruptor de se importar com que pessoas que não têm função no seu destino falam de você ou pensam sobre você. Imagina se eu ficasse preocupado com que as pessoas pensam de mim e eu não poderia nem estar aqui fazendo o café com destino. Medo de começar. É um medo comum. Começar um novo projeto, começar um relacionamento, começar um ministério, começar a pregar, começar a fazer algo na internet. tem muita gente, Adriana, que tem medo de começar a gravar o primeiro vídeo para a internet. Mesmo sabendo que o futuro, aliás, o presente, vamos falar, que o futuro está na internet, a pessoa ainda é resistente, tem medo de começar, tem medo de fazer o primeiro vídeo. Então é muito importante que a gente descubra o verdadeiro amor porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Medo muito constante. Medo de tomar uma decisão e essa decisão te fazer fracassar. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vitória é feita de fracassos. Toda vitória é feita de fracassos. Você vê Davi derrubando Golias de primeira, mas se você pegar a história dele, quantas vezes ele teve que treinar com o urso, com o leão? Quantas vezes ele foi excluído da mesa dos filhos e teve que ficar tomando conta de ovelha? Quantos fracassos, quantas amarguras ele teve que engolir para um dia que apareceu um grande gigante ele ter força, coragem, determinação para acertar de primeira. Quando você vê alguém acertando de primeira, não é porque a pessoa é boa não, é porque ela já fracassou muito antes e já sabe qual é o caminho. Tá bom? Então, o medo de fracassar é um medo comum, mas também nós não podemos nos prender aos fracassos. Se eu não tivesse fracassado, eu não poderia estar aqui, porque foi eu ter fracassado num negócio que eu tinha anos atrás, a minha empresa ter quebrado, que me fez descobrir o Tiago pregador, o Tiago professor de vida, o Tiago mentor. Eu jamais estaria fazendo o que eu estou fazendo se eu não tivesse fracassado. Então, calma também, porque o fracasso, ninguém quer passar por ele, mas é o maior professor. É o maior e melhor professor. É o que acelera mais destino ao fracasso. E você aprende apanhando. E quanto maior foi o fracasso, quanto maior foi o trauma, maior foi o ensinamento. Vou repetir. Quanto maior foi o fracasso, quanto maior, mais dolorido foi o trauma, maior foi o ensinamento. Ou seja, mais rápido e mais forte você vem depois. Tudo que não foi provocado por você, porque existem muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida, foi provocado pela gente, decisões nossas, erros nossos. Mas tudo que não foi provocado por você, por mais que seja trágico, está no controle total e absoluto de Deus, é a vontade dele. Então, tem gente que fala assim, Tiago, eu não fiz nada, mas meu marido saiu de casa e agora eu estou completamente perdida. Se não foi provocado por você e a pessoa decidiu isso, Deus está no controle. Deus viu o futuro e viu o que ia acontecer lá na frente. A gente precisa entender que existe uma diferença muito grande de coisas que a gente colhe porque plantou e coisas que acontecem porque é a vontade de Deus e ponto final. A gente não fez nada para merecer aquilo. mas uma coisa que é impressionante. Quando acontece algo que a gente não plantou, algo ruim que a gente não plantou, é porque Deus está preparando algo muito maior. Sempre foi assim, de Gênesis Apocalipse. Não vai ser diferente logo com você. Deus está preparando algo muito maior. Muito melhor. Por isso, não tenha medo de recomeçar. Eu quero repetir aqui as quatro coisas. Quatro coisas que acontecem. Primeiro, você perde o poder de escolha. você que não anotou, anota agora. Quatro coisas que acontecem se você deixar o medo entrar. Você perde o poder de escolha. Você não consegue mais escolher. Você não consegue ir em um lugar sozinho. O medo escolhe se você vai ou não. O medo escolhe se você dorme com a luz acesa ou apagada. O medo escolhe se você entra no avião ou não. O medo não pode decidir por você. Ele não pode roubar o seu poder de escolha. Ponto número um, se você deixar o medo entrar, você perde o poder de escolha. Ponto número dois, você vive em insegurança. E a insegurança é pior do que o fato consumado porque a insegurança vai te minando, vai roubando a tua energia ao pouco. Será que está acontecendo isso? Será que ele vai me deixar? Será que vai todo mundo morrer? Será que a insegurança vai acabando com você? Terceiro, o medo, ele impede o seu avanço. Você está a ponto de avançar profissionalmente, avançar ministerialmente, mas o medo impede o seu avanço. E quarto, o medo faz você desistir dos seus sonhos. O medo faz você desistir dos seus sonhos. Ou seja, muita gente deixou de sonhar para tentar diminuir o nível de medo. Porque sabia, se continuasse sonhando, o medo ia aumentar. Então tem gente que negociou seus próprios sonhos em troca de não sentir mais medo. meu Deus. Meu Deus. Não negocia teu propósito. Não negocia teus sonhos em troca de não sentir mais medo. O medo sempre vai te rodear, mas ele não precisa te dominar. Anote isso. O medo sempre vai me rodear, mas ele não precisa me dominar. O medo sempre vai me rodear, mas ele não tem direito de me dominar. Você pode ter medo porque nós somos seres humanos. O medo é que não pode ter você. Agora, ah, e falamos sobre três coisas que você tem que fazer todo dia para aumentar o teu nível de coragem. Você precisa orar todo dia, ler a palavra ou escutar uma pregação todo dia e escutar as pessoas certas, as pessoas que te animam, as pessoas que te orientam. Então é muito importante você saber disso. Para mim é muito importante que você anote agora os conselhos finais. para liberar uma chave mestra na sua vida. Primeiro, domina o teu medo. Tudo que você não domina vai governar você. Vou repetir. Tudo que você não domina vai governar você. Você que é meu aluno do Clube de Inteligência, você que está junto comigo, você não pode ter medo. Eu estou contigo todos os dias nas nossas séries, nas nossas aulas, nas nossas entrevistas, nos nossos seminários, nos nossos cursos, tudo que tem lá no Clube de Inteligência, todo dia trabalhando sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida familiar, sua vida profissional para que o medo não faça parte do seu dia a dia. Você pode ter medo. O medo é que não pode ter você. Então domine o seu medo porque aquilo que você não domina te governa. Anote isso. Aquilo que você não domina te governa. segundo conselho que eu quero te dar. Não desanimar. Todo dia vem algo para me fazer desanimar. Gente, não é só com você não. É com todo mundo. Todo dia é crítica. Aí você pensa em desanimar. É palavra contrária. É coisa que não dá certo. É um monte de coisa para te fazer desanimar. É todo dia. E posso te dar uma notícia? Vai ser para sempre isso. você que precisa tomar uma decisão em definitivo de não desanimar. Então primeiro, domina seu medo porque aquilo que você não domina acaba te governando. Segundo, não desanima. Terceiro, você não escolhe tudo que escuta. Você às vezes está aqui na sala e do nada alguém fala algo que te desencoraje. Mas 90% das coisas que você escuta você decide o que vai escutar. 10% é acidente. Você está passando em algum lugar e alguém fala. você e tal. Mas 90% você decide. É ou não é? Então usa esses 90% que você decide para escutar palavras de fé e coragem. Usa esses 90% para escutar palavras de fé e coragem. Uma vez uma pessoa me parou na rua e falou Tiago, tudo bem? Tudo? Eu te escuto muito. Mas eu acho você muito motivacional. Sabe? Se você queria que eu fosse o quê? Desmotivacional? Se eu desmotivasse as pessoas eu não estou entendendo. Ou seja, as pessoas pegam palavrinhas, jargãozinho que aprendeu na internet e ficam tentando desanimar o que Deus mandou você fazer. Não entendi. Eu tenho que ter a palavra desmotivacional? Não posso ser motivacional? Não posso motivar você a ser uma pessoa melhor? Não posso motivar você a cumprir os princípios para Deus cumprir as promessas na sua vida? Não posso se motivar a ler a Bíblia a seguir o Evangelho para herdar a salvação? Não posso te motivar a ser um pai e uma mãe melhor? Não posso se motivar a ser um profissional melhor para você prosperar financeiramente? Eu não posso ser motivacional? O que é isso? A Bíblia é motivacional do início ao fim de capa a capa? Sempre falando não temas, tenha coragem, não desanima, não desmaia, sou contigo, avança, continua andando, aumenta a tua fé. Ou seja, a Bíblia não diz desiste, para, é assim mesmo, vai morrer. Ao contrário, diz enquanto a vida é a esperança. Ou seja, a Bíblia é motivacional como eu não vou ser? Como eu não vou ser? Eu só faço o que está escrito. Eu só falo o que está escrito. E nessa manhã de segunda-feira, eu quero te desafiar a entrar num novo nível de fé. É um desafio que eu estou lançando para você. Você vai entrar num novo nível de coragem, onde nenhum medo vai te paralisar mais. Ele pode continuar aí. Você é ser humano, você não é super-homem, nem mulher maravilha. O medo vai continuar aí. só que ele nunca mais vai influenciar as suas decisões. Só que ele nunca mais vai paralisar uma coisa sua. Só que nunca mais ele vai impedir você de avançar. Você pode ter medo, mas o medo não pode te ter. Essa é a chave mestra de hoje. Você pode ter medo, você é ser humano, mas o medo nunca mais vai te ter. Quando o medo te tem, você começa a andar pelo que o medo manda e não pelo que você decide fazer. É aquele exemplo que eu dei no início e quero repetir. Você pode ter medo de andar de avião. Muita gente tem, mas você não pode deixar de andar de avião por causa do medo. Que aí é o medo que está tendo você. Não é você que está tendo medo. Então, apesar do medo, eu continuo avançando. Anota essa frase aí. Apesar do medo, continuarei avançando. Apesar do medo, continuarei conquistando. Apesar do medo, continuarei andando sobre as águas. Apesar do medo, eu não vou paralisar. Apesar de. Eu não vou paralisar. Apesar do medo, eu não paraliso. Apesar do medo, eu não paro de andar. Apesar do medo, eu não paro de conquistar. Apesar do medo, eu não vou parar de caminhar, de avançar rumo ao meu propósito, ao meu objetivo, ao meu destino. Essa é uma manhã especial, porque é uma manhã em que o medo perde força na sua vida. E eu quero lançar um desafio. O desafio é durante esses sete dias, próximos sete dias, de segunda a segunda, você não vai deixar de fazer nada por causa do medo. Vamos supor, você tem medo, vou dar um exemplo simples, você tem medo de dormir no escuro. Aí você liga a luz para dormir. Só que isso te incomoda. Você fala, puxa, eu queria tanto dormir bem, mas eu tenho que deixar a luz porque eu tenho medo. Você vai fazer sete dias de teste. Você vai apagar a luz durante sete dias e vai ver o que vai acontecer contigo. Será que vai aparecer um bicho, um papão à noite? Será que vai vir um fantasma à noite se você apagar a luz? Você vai fazer o teste. Você vai enfrentar seu medo. E aí você vai ver que Deus é mais forte do que os seus medos. Você vai ver que tem coragem dentro de você que você nem sabia que existia. Essa é a semana que o nosso desafio é enfrentar o medo. Você vai bater de frente com o teu medo. Até porque, deixa eu te explicar uma coisa até que a psicologia defende. Quando você enfrenta seu maior medo, todos os outros desaparecem. Quando você vence o teu maior medo, todos os outros medos perdem o sentido. Então, essa é uma semana de você enfrentar seus medos porque eles vão bater em retirada. Eles vão bater em retirada. Eles vão desaparecer da sua vida. E aí Legenda por Sônia Ruberti